Como o nosso cérebro pode nos deixar mais pobres e o que fazer para evitar? Estudo tem mostrado que tomamos decisões irracionais que prejudicam nossa saúde financeira com frequência. Entenda quais os erros mais comuns e como evitar essas armadilhas mentais. É, pessoal, pessoal tem que ter boa educação financeira, né? Estudos tem mostrado que tomamos decisões irracionais que prejudicam nossa saúde financeira com frequência. É, pessoal, a pessoa tem que ter educação financeira, né? Porque assim como existe casos em que o pobre virou rico, existe casos em que o rico virou pobre. Não vai cometer os erros, por exemplo, tem gente que ganhou na megacene e virou pobre porque torrava o dinheiro, né? Ganhou na megacene e ficou pobre, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro a matéria. Será que é essa matéria aqui? Ó, aqui, ó. Ó. Acabei em seis meses, diz vendedor que ganhou dois milhões de reais na loteria. Dinheiro foi usado em viagens e festas para conhecer a Rita Cadillac, Jesus Fonseca, e a liberdade eu ganhado o prêmio em 1973 no Amapá. Então, pessoal, o cara ganhou dois milhões de reais na megacena. Só que, ao invés de ficar quietinho na dele, o que ele fez? Olha só, vou mostrar aqui, ó. Frentei avião nove vezes para rodar em cidade do país, gastando dinheiro e fazendo banquete sempre com mulheres, com muitas mulheres lembrando idosos. Tá, mas tem uma parte aqui que, se não me engano, ele... Tá escrito que ele gastou dinheiro em outras coisas, se não me engano, né? Ou será que é isso aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro a parte que eu quero mostrar para vocês. Porque não adianta ganhar muito dinheiro e não ter boa educação financeira também. Não adianta. Deixa eu ver se eu encontro a parte que eu queria te mostrar aqui. Olha, olha aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar, ó. O dinheiro fácil foi usado por ele em festas, viagens e com mulheres. E logo acabou. Mulheres e terceiras, é claro. Então, o cara ganhou dois milhões de reais e torrou um monte em festas, viagens e mulheres. É o caso do rico que virou pobre. O pobre que virou rico e depois virou pobre de novo. O cara que ganhou dois milhões de reais na Mega Sena e torrava tudo em festas, viagens e mulheres. E virou pobre. O problema é que muitas pessoas não têm boa educação financeira. Se você der milhões de reais para aquela pessoa, ela vai ficar rica. Mas depois vai virar pobre porque ela não tem boa educação financeira. Ela vai torrar dinheiro em um monte de bobagem. Então, pessoal. Existe caso de pessoas que ganhou na Mega Sena e virou pobre. Porque não tem boa educação financeira. Entendeu? Muitas vezes você também tem que aprender a dizer não. Entendeu? Aprenda a dizer não a si próprio. É. A si próprio muitas vezes também. Mas aprender a dizer não para os outros, né? Porque tem muita gente interesseira e muito interesseira e interesseira que vai pedir dinheiro, vai pedir para que você seja fiador. Você vai ter que aprender a dizer não. 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 Oi, seja fiador. Aqui eu quero comprar um terreno para mim. Não. Você vai ter que aprender a dizer não. Teve até um cara do YouTube que dizia que como ele virou rico, todo dia tinha gente perdido dinheiro. É, pessoal. Se você é pobre... De vez em quando vem algum amigo na tua casa, né? Se você é pobre. Mas se você é rico, vem todo dia a pessoa pedir dinheiro, né? É importante. Se você é pobre, não vem ninguém pedir dinheiro. Se você é rico, todo dia aparece um para pedir dinheiro. Esse é um dos motivos que eu criei o e-book Empreendedorismo e Tática de Marketing. Porque eu quero que a pessoa crie prosperidade financeira para ela. E não fique só pedindo, 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 logo. Uma dessas amadilhas é contabilidade mental. Aquela mania de fazer cor de cabeça, na maioria das vezes, errada sobre a nossa situação financeira, né? A pessoa tem que ter boa educação financeira. Porque se a pessoa não ter boa educação financeira, pode ganhar na Mega Sena, pode ser um príncipe, pode ser uma princesa, pode ser rei, rainha, pode ser presidente, pode ser a pessoa dentro do top da elite da sociedade. Se não tiver boa educação financeira, vai virar pobre. Vai virar uma perdedora. Entendeu? No caso da monarquia, eu não sei. Mas se você for rico e não tiver boa educação financeira, é capaz de você virar pobre, sim. Quando a dopamina está trabalhando, estimula o comportamento impulsivo. Como funciona? Você tem lá uma expectativa de ganhar algo. Pode ser dinheiro, bem-estar, prazer, uma imagem bacana diante dos outros, etc. E esse comportamento impulsivo te faz querer imediatamente aquela recompensa. Explica. É, comportamento impossível também é ruim, né? Com as decisões financeiras ruins, vem o endividamento. Olha aqui, um outro conselho pra ti, ó. Não faça nada por impulso sem antes avaliar se a culpa não vai estragar a festa. Entenda melhor seu eu futuro com suas agendas e cobrança. Dizer não para si é como dizer não para um filho. É difícil, mas pode ser agradecedor. Diz a conselha Álvaro. É, às vezes tem que dizer não para si e também para os outros. Será que isso aqui também é um conselho? Mas é fato que emoções também podem nos levar a cometer erros graves que levam ao sentimento de culpa e ao endividamento. É, pessoal. Ó, aqui um outro conselho aqui. As tomadas de decisões inconsistentes que fora a razão dada eram consideradas anomalias. Ou seja, não viravam objetos de estudos. Psicologia, eu acho, né? Ó. Olha aqui o conselho. Não faça nada por impulso sem antes avaliar se a culpa não vai estragar a festa. Aconselho a neurocientista. Entendeu, pessoal? Tem que ter boa educação financeira. Porque se a pessoa não tem boa educação financeira, já aconteceu o caso do pobre que virou rico. O rico que virou pobre. O rico que virou pobre não tinha boa educação financeira. Entendeu? Pessoa que ganhou na Mega Sena, pessoa que ganhou milhões na Mega Sena e torrava tudo em bobagem e virou pobre. Como o caso que eu te mostrei antes, imagina o cara ganha 2 milhões de reais, torrava dinheiro e virou pobre ainda. Ganhou na Mega Sena 2 milhões de reais. Torrou todo o dinheiro, né? Virou pobre de novo. Então, pessoal... É a questão da educação financeira, né? E aí